Olá pessoal, muito boa tarde pra todo mundo! SBT e você está começando! E hoje nós estamos envolvidos em uma das maiores polêmicas que envolvem o Natal. Hoje vai ter polêmica aqui no programa, o negócio vai ser casos de família que eu tenho certeza. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os detalhes desta polêmica pra vocês. Mas gente, olha aí no calendário, falta praticamente um mês para o Natal. É pouco tempo, né? E eu acho que depois de novembro, pra mim dezembro é o mês que passa mais depressa. Então tá acabando o ano, o Natal tá aí, a gente vai falar muito sobre isso no programa. E nesse clima entre frutas cristalizadas e gotas de chocolate, nós vamos ver agora o que a nossa equipe preparou pro programa de hoje. No SBT e você de hoje nós vamos falar sobre etiqueta inclusiva. Você sabe o que é isso e por que é tão atual? E olha, vamos entrar numa discussão que tem tudo a ver com dezembro. O que você prefere, chocotone ou panetone? Esse é um assunto que divide muitas famílias nesta época do ano. A partir de agora, aqui no SBT e você. Daqui a pouquinho vocês em casa vão ver como participar da nossa enquete. Ó, antes nós vamos conhecer os prêmios do SPCAP dessa semana pra quem mora na região de Presidente Prudente e de Arassatuba. No primeiro, segundo e terceiro prêmios você concorre a um HD20 Unique. No quarto prêmio, gente, serão 5 Onix Hat Joy de uma só vez. E nos giros da sorte são 10 prêmios de 5 mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece domingo agora, dia 25 de novembro, aqui no SBT Interior, a partir das 9 da manhã. O certificado de contribuição custa somente 15 reais e a realização é do Hospital Regional de Câncer de Presidente Prudente. Pessoal, atenção, vem cá, conversa comigo aqui agora. É, eu quero saber se você em casa, se você prefere chocotone ou se você prefere panetone. Está instaurada a pergunta e que muitas pessoas, os chocotones, os chocólatras defendem chocotone e o pessoal das frutas cristalizadas defendem o panetone. Então envia um WhatsApp pra gente com a palavra chocotone ou panetone pra gente saber a sua preferência. Porque nós vamos mostrar essa enquete aqui no nosso programa. Quem será que vai ganhar? Eu já vou colocar meu voto, ó, registrem meu voto chocotone. Com certeza, pode colocar meu voto aí. E ó, gente, etiqueta. Pois é, etiqueta. A gente já ouviu falar que etiqueta é um conjunto de normas de comportamento que durante muito tempo dividiu pessoas da nobreza de nós, simples mortais. Basta você se lembrar do filme Titanic. Sabe Titanic? Quando o Jack, ele salva Rose, aí ele é convidado pra um jantar da primeira classe e simplesmente ele não sabia como agir diante daquela infinidade. E olha, tem talheres pra um lado, talheres pra um monte de prato. Ele não sabia o que fazer naquela situação. Pois é. Só que as coisas foram evoluindo e agora existe a etiqueta inclusiva. Vamos entender como surgiu essa expressão e esse costume. Confere aí. As regras na hora de sentar à mesa e como se comportar em sociedade existem há mais de 400 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou, inclusive a sua função. Introduzida pelo rei da França, Luís XIV, a etiqueta era uma forma de padronizar os bons costumes da nobreza. Inclusive, a origem da palavra etiqueta vem da época, quando os nobres chegavam ao palácio e recebiam cartões com as mais diversas regras de comportamento e postura. Hoje os especialistas na área defendem que a etiqueta, na verdade, é parte da nossa educação com o próximo. Por isso que vale ao respeito e, claro, bom senso. A criança pode tudo, né? Tudo bem. Eu vou conversar com o Vander Ferreira Jr. agora, que é personal party. Está aqui do meu lado. Vander, tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu. Antes da gente falar de etiqueta, eu já vou registrar o seu voto na nossa enquete. Panetone ou Chocotone? Chocotone. Eu não como nenhum dos dois, na verdade. Mas se eu tiver que escolher, é Chocotone. Isso. Ótimo. Aqueles assim, está ótimo, voto no Chocotone. Nenhum dos dois? Que coisa. Não, eu como muito pouca coisa com açúcar. Muito pouca. A minha família inteira é diabética, então eu desde adolescente acostumei a não consumir coisas com açúcar, com farinha. Muito bem. Está certo. Agora, vamos lá para as etiquetas. O Vander, vamos primeiro explicar, até para que a gente tenha em linhas gerais, o que é a etiqueta, como que ela surgiu realmente? A etiqueta, ela começou no antigo regime, na época dos reis e tudo mais, quando a nobreza que vivia nos castelos começou a perder dinheiro e continuava com o status de nobre. E nós tínhamos ascendência do comerciante, que era o burguês da época, que estava ganhando dinheiro, mas não tinha status. Esse comerciante, então, com dinheiro, comprava os títulos dos nobres e passavam a ter o direito de frequentar os salões. Eles tinham dinheiro e o título comprado, só que eles não tinham o comportamento de um nobre. Então, para diferenciar o nobre do burguês no salão, então criou-se a etiqueta. Então, ela é um mecanismo de exclusão, na verdade, de segregação, de separação. Então, quem sabia fazer aquilo, quem sabia se comportar daquela maneira, era um nobre de origem, de berço. E quem não sabia, era um burguês, um novo rico. E a gente consegue, então, visualizar isso muito bem na cena que eu ilustrei do Titanic, ou não? Não, exatamente isso. Ele se sente excluído. Ele não se sente parte daquilo, ele se sente menor. O que é pior de toda essa questão é que a pessoa que não domina as regras de etiqueta tradicional, muitas delas podem se sentir menor, excluída, menos importante do que aquela que domina as regras de etiqueta. Isso não é verdade. Pois é. A mãe da Rose, por exemplo, no Titanic, ela queria explodir o Jack naquele jantar. Fica evidente na cena. Mas as coisas vão evoluindo, graças a Deus, a etiqueta também. Hoje, nós estamos falando da etiqueta inclusiva. Explica pra gente o que é isso. A etiqueta inclusiva até é um nome que eu batizei, não é? Pra fazer oposição a essa etiqueta tradicional exclusiva. Essa etiqueta inclusiva, ela valoriza o outro, o ser humano, ela valoriza a outra pessoa. Então, toda ela tem que ser levada em consideração sempre o direito do outro, a liberdade e o direito do outro. O eu, o egoísmo é menos importante que o altruísmo. E a ideia é que ela misture as pessoas, que não haja exclusão, onde o rico possa conviver com o pobre harmoniosamente, não parecendo diferenças por causa disso. A conta bancária, sim, se você pedir o estrado da conta, pode ser que ela revele as diferenças. Mas, socialmente, é pra justamente harmonizar e misturar e todo mundo junto. Mas a etiqueta inclusiva também tem as suas regras ou é algo mais liberal? Na verdade, nem mesmo hoje a etiqueta tradicional tem suas regras rígidas. Porque isso varia de, também variava na época, de castelo pra castelo, não é? Então, não era uma regra comum a todos. Um castelo copiava o outro, não é? Um país, uma terra longíqua que vinha seu rei visitar aquele, copiava algumas coisas e levava. Por exemplo, na própria Rússia, na época, eles copiavam a etiqueta francesa. Porque, na época, o imperador russo visitou os países europeus e aí ele gostou daquilo que ele viu na França e levou. Então, se você chega hoje num palácio da Rússia, que está montada uma mesa num museu pra você visitar, você vai ver uma montagem francesa, que não tem nada a ver com a cultura deles. Então, isso também varia de tempo pra tempo, de lugar pra lugar. Então, não existe uma regra rígida. É um erro a gente achar que existe também uma regra rígida pra isso. Então, assim como a etiqueta inclusiva, ela é ligada mais ao bom senso e à preocupação com o outro. Muito bem, muito bem. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá, Wanda? Eu acho que você usou a palavra que já é a moral da história até aqui. Bom senso. Gostei mesmo. É uma expressão fantástica. Gente, você que está acompanhando o SBT e você, olha que recado importante que eu tenho, porque o tempo está acabando. Então, você de casa, você sabia que falta muito pouco tempo pra todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? Olha, o caso de São Paulo, de Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E agora, dia 28 de novembro, será a nossa vez. E aí, já preparou a sua TV? Então, preste atenção, porque se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para TV digital. Se for de tela plana, verifique se ela tem o conversor embutido. Se tiver, é só instalar a antena. Não perca tempo. É dia 28 de novembro que já está aí. E se você não se preparar, vai ficar totalmente sem sinal. E olha que coisa boa. Muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir, é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número NIS. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, porque sinal de TV tem que ser digital. E para saber mais, ligue grátis 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir de 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital em todo o estado de São Paulo. Então não perca tempo e seja digital. Ok? Gente, ele começou a sua carreira aos 8 anos de idade. De lá para cá não parou mais. Dos 8 anos até agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais da carreira do João Cláudio que está aqui. Tudo bem, João? Tudo bom, Flávio? Desde os 8 anos, é isso mesmo? Desde os 8 anos, graças a Deus. Começou agora há pouco, faz 10 anos. Fala um pouquinho mais já, né? Já são aí um pouquinho mais de 20 anos já de história. Entendi. Ó, vou aproveitar que o João está aqui e em seu nome, para você e para todos os músicos que estão acompanhando ontem, eu falei que foi dia da música, dia do músico. Hoje que nós temos um músico aqui no estúdio, de forma oficial para todo mundo, parabéns, viu? Obrigado, obrigado. E a todos os músicos que estão nos assistindo aí, parabéns, tá? Sua família é de músicos ou não? Eu tenho um tio que mora no Mato Grosso, ali já na divisa com a Amazônia, que ele tinha duplas, mas acabou ingressando na carreira política e está por lá. Ah, política. Isso. E você foi para a música? Eu fui para a música. E tem um outro tio também, irmão da minha mãe, que cantou comigo também há muitos anos, mas depois ele acabou também seguindo outros caminhos. Muito bem, a gente vai ouvir você cantando, mas antes eu preciso registrar o seu voto, Panetone ou Chocotone? Eu vou de Chocotone. Ah, mais um para o Chocotone. Registra aí que daqui a pouquinho tem parcial. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá, vamos ver. Eu vou fazer, Flávio, uma música que a gente está lançando agora, no comecinho da próxima semana e em primeira mão aqui para vocês. Qual que é o nome? Chama Só Observo. Só Observo. Então eu vou ficar observando aqui do carro. História legal, hein? Falou que estava namorando e ia mudar, cachaça zero agora é para casar, lagou o boteco e virou homem de família, peguei na mentira, virou santinho agora vai ser fiel, cara de pau, cachaceiro de aluguel, já nasceu tonto não tem como consertar e a tendência é piorar, jogou o copo para cima e quebrou a promessa. Falou que ia dormir e está caído no boteco. Vixe, você é louco, só observa. Fim de semana é cachaçada, mulherada e caneco. Vixe, você é louco, só observa. Falou que ia dormir e está caído no boteco. Vixe, você é louco, só observa. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você. E ó, o pessoal está votando, está mandando WhatsApp, nós aqui demos as nossas opiniões até agora e já temos uma parcial de quem prefere panetone ou de quem prefere chocotone. Eu quero dar uma olhadinha nessa parcial, como é que está? Vamos ver. Olha só. É agora, tempo real. Vamos ver. Panetone e chocotone. Olha lá. Ué, gente, é a margem de erro. Tá processando 51% por enquanto preferem panetone. Ah, não, mentira. 51% panetone. Está quase empatado. A margem de erro para mim é empate técnico isso aí. Mas 51% panetone e 49% chocotone. Vocês registraram os nossos votos aqui? Não é possível. Bom, enfim, não vou pressionar. Se você preferir panetone, não tem problema nenhum. Panetone é bom também. Mas chocotone é melhor. Ó, você aí de casa, o que você prefere, gente? Panetone ou chocotone? Um verdadeiro embate, não é? Nós fomos para as ruas para saber o que o pessoal prefere. Mas vai mandando aqui no WhatsApp, que no final nós vamos ver quem ganhou. Panetone ou chocotone? Põe aí. Mário, o que você gosta do Natal? Toda a festividade que tem, né? Os encontros com os parentes, as comidas, as bebidas. Tudo é bom. E o que de comida você gosta de comer no Natal, né, Sérgio? Uma leitoinha cururuca. Arroz, barofa, tudo isso que vem junto, né, frutas. Então, o arroz, a minha mãe coloca uva passa em tudo, né, até na uva passa. Mas eu gosto dos chocolates, os doces natalinas. Ana Júlia, o que você gosta do Natal? Da comida. Sem uva passa, gente. Qual que é a comida que você mais gosta, assim, que geralmente você come no Natal? A maionese cheia de coisa. Ah, é muito bom. Salpicão, peru, chester. Eu amo. Os doces, então. Doce de maracujá. Ai, amo. Adoro. Tem gente que não gosta das uvas passas, viu, gente? Mas eu gosto. Eu gosto de colocar uva passa. Respeito quem não gosta, tiro. Mas eu gosto do salpicão, eu gosto do peru de Natal, do chester, eu gosto do pernil, assado. Todas aquelas comidas típicas de Natal, principalmente os doces, né? O que você prefere entre panetone e chocotone? Panetone. O que? Eu não gosto muito de chocolate, não me ensinado com massa, pizza. Não, ou é salgado ou então panetone com frutas mesmo. Bom, chocotone, com certeza. Porque panetone tem muita fruta no meio, e chocotone é só chocolate. Eu gosto mais de chocolate. Chocotone. Sem dúvidas. Eu fico com o panetone. Tem pessoas que gostam de chocotone, mas eu gosto mais do panetone mesmo. Chocotone, sem dúvida. Por que chocotone? Ah, chocolate é tudo de bom, eu adoro. Chocolate não tem igual. Olha, seja panetone ou chocotone, nós agora vamos dar uma dica pra você deixar de comer algo gostoso, pra comer algo delicioso. É um patamar acima. E pra isso nós vamos conversar agora com a Maria Araújo, que tá aqui do meu lado, que é doceira. Tudo bem, Maria? Tudo bem. A Maria tava falando aqui, enquanto tava no ar a nossa matéria, vocês esqueceram de colocar mais um segmento do panetone, que é qual? Panetone de massa folhada com doce de leite e nozes, ou salgado, pra quem não come doce. Panetone salgado, é verdade. É mesmo, mas... Bom, enfim. Fica pra próxima, dona Maria. Agora vem cá, panetone ou chocotone, hoje em dia, dá pra fazer muita coisa, né? Ela é a base de muita coisa, não é? Hoje você pode variar, desde a entrada, da festa, com o salgado, uma sobremesa mais sofisticada, fazer um recheio de chocolate, que é o seu preferido, que até você vai rechear o seu hoje. Eu vou? Vai. Não, eu quero saber se eu posso comer aquilo que eu vou rechear. O que você vai rechear é seu, combinado? Ok, vou rechear todos. Brincadeira. Então, quer dizer, é possível você comprar, por exemplo, um panetone que já vem inteiramente modificado, com trufa e tudo mais, e é possível também fazer em casa. É possível. Você pode ter até um... Você tem um panetone lá, que ele ficou... Você até esqueceu de comer, ele ficou meio sequinho, tá? Ah, não tá igual eu queria. Isso. Tá? Você vai cortar ele, vai molhar. Se é criança, molha lá com leite e chocolate. Se é adulto, pode molhar com licor. E você pode, você mesmo, fazer seu recheio. Ou um brigadeiro, ou um mousse, um creme ganache, ou um sorvete. Aí o recheio fica por sua conta. Nossa, e tudo vai ficar maravilhoso. Tudo fica muito bom. E qual que sai mais? Qual que as pessoas mais procuram? O recheado é o que mais sai, é o de brigadeiro e o trufado. 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 Mas o trufado é o de chocolate? É, trufado com chocolate, que tem vários, que a gente faz trufa branca, trufa escura, com cereja, com nozes, com... enfim. O trufado, ele sai bem. E qual que você gosta mais? Eu, o que eu gosto mais é o de doce caseiro, que ele é um de massa folhada, que eu faço com doces caseiro, que não é frutinha cristalizada. Que foi o primeiro que eu criei, é uns 40 anos atrás. Entendi. 40 anos? Então ele é mais molhadinho, ele é mais natural. Esse é meu preferido. Mas você sabe que é... Gente, quem gosta de panetone não tem problema nenhum, mas essa é a minha crítica ao panetone. Eu acho de mais seco, por exemplo, que o chocotone. Tem alguma coisa a ver ou não? Não. É a fruta cristalizada, ela demora... A massa demora um pouquinho mais pra fermentar, pra crescer. Fica a massa um pouquinho mais pesada. Mas não é a gota de chocolate que faz ele ficar seco, não. Ai, gente, mas é tão gostoso. Daqui a pouquinho nós vamos voltar pra cá, pra conversar mais com a dona Maria. Porque, gente, ela trouxe coisas aqui. Olha, a gente conhece há pouco tempo, mas você já é minha melhor amiga. Olha o tanto de chocolate que ela trouxe aqui. Daqui a pouquinho nós vamos rechear. Vamos rechear e comer, gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra conversar com a dona Maria. E você continua votando, tá bom? Porque, ó, dia 25... É, dia 25 é domingo. Um mês exato para o Natal. E para o Papai Noel entregar os presentinhos para a criançada. Mas você sabe como surgiu a história do Papai Noel? Então confere aí. Ah, o Natal. Árvores decoradas, presentes e, claro, o bom velhinho. A missão dele você já conhece, mas você já parou pra pensar como que o Papai Noel surgiu? Nem te conto. A história fala que ele foi inspirado num bispo da Turquia. São Nicolau era um homem de bom coração que costumava deixar saquinhos como presentes nas janelas e também nas chaminés das casas dos mais carentes. Mas a relação dele com as festas de final de ano foi só acontecer na Alemanha. Lá, o Noel ficou conhecido como um velhinho de roupa de inverno nas cores marrom e verde escuro. Ah, peraí, tá certo isso, produção? Não era vermelho? Na verdade, a roupa dele mudou em 1886, quando o cartunista alemão Thomas Nast apresenta o velhinho com as cores vermelho e branca do jeito que a gente conhece hoje. E é claro que ele ganhou nossos corações. Foi com a propaganda de uma marca de refrigerante em 1931 que o Papai Noel espalhou no mundo todo como um bom velhinho que distribui presentes na véspera do dia 25 de dezembro. Pois é, gente. Olha, a história é boa e que o Papai Noel venha e venha com tudo este ano. É ou não é, Wander? Sim, tem que vir todos os anos, né? Tem que vir todos os anos. O Wander deixou uma mesa aqui pra gente, da etiqueta mais tradicional. Isso mesmo. Não é, Wander? Isso. Explica pra gente. Nós vamos passar com a câmera assim. Olha lá, uma pessoa em casa tá vendo. O que é isso aí? Essas cores, elas são aleatórias e na verdade eu escolhi hoje porque tá mais próximo do Natal. O verde, o vermelho, o dourado, né? Pra ficar porque as pessoas estão mais preocupadas agora em montar a mesa da família pro passeio, pro almoço de Natal. Então essa é uma etiqueta mais tradicional. Já as taças, elas são de acordo com a bebida que você vai servir e na ordem que você vai servir essas bebidas. Mas por exemplo, nessa disposição que você colocou, aonde começa? Isso é água. Isso é água, é. Ou um suco, se você for servir, mas é aqui. Isso aqui é um espumante, né? Que vai acompanhar determinados tipos de prato. O espumante bruto é o único que pode acompanhar todos os pratos servidos desde a entrada até o doce. Os outros precisam ser harmonizados. Isso é pra um vinho branco, que vai bem com peixe, por exemplo. Isso é pro vinho tinto, que vai com as carnes, né? Isso é um exemplo. Tem todas as harmonizações possíveis, né? Então você vai colocar as taças na ordem que você vai servir. E essa harmonização está de acordo com a sequência dos pratos que você vai fazer. Na etiqueta tradicional, né? Nós não temos essa peça que é o jogo americano. Isso aqui é uma toalha. Normalmente eu não tenho a toalha, mas isso aqui é um jogo americano que já é posterior, né? Pra evitar, já é mais customizado, já é mais atualizado. Pra tirar a toalha, na verdade, até uma curiosidade sobre a toalha. A toalha foi colocada na mesa no momento que as pessoas comiam com as mãos e as mãos ficavam sujas e elas precisavam limpar em algum lugar. É pra isso? A toalha foi colocada pra limpar as mãos. E hoje a gente briga com as crianças quando ela limpa a mão na toalha, né? A criança tá certa, tá vendo? A origem da toalha é essa. Porque não existia a porção individual, existiam as porções coletivas. Aí você tinha que ir pegando. Você pegava lá o teu pedaço de carne, comia, a mão ficava suja, não tinha talher, né? Nessa época. E o talher foi uma evolução depois trazida por uma princesa oriental que casou-se com um nobre europeu e aí ela levou o rache. E do rache é que, como eles não conseguiam usar o rache, então evoluiu pro garfo. E aí o garfo que a gente mantém até hoje. Então a toalha foi pra isso. Então o jogo americano já é uma evolução da toalha, não é isso? Aí depois, na etiqueta já tradicional, tem o suplá, que é o suplá nesse caso aqui. Ah, olha aqui, ó. Pode ir falando. É, o suplá. Esse é um de palha, né? Mas é que é pra colocar os pratos quentes. Na época, no antigo regime, tinha os invernos rigorosos, né? Então, se a louça tava fria, punha comida quente, esfriava a comida. Então tinha que esquentar a louça. Por isso chama prato quente. Prato quente não é porque a comida é quente. A louça. A louça que é quente tinha que aquecer. Até hoje nos países, nos hotéis na Europa, de países, tem que esquentar a louça. Aí põe o prato quente, protegido pelo suplá, né? Então, isso também é um outro exemplo de suplá. Ele é um prato grande. É muito comum você ver em festas que tem suplá, as pessoas mais simples pegarem o suplá e levar pra comer. E levarem. Porque se confundem. Com a comida. Porque confunde. Porque é uma etiqueta da exclusão, né? Feita pra isso, né? Então, Wander, vamos transformar essa etiqueta mais tradicional numa etiqueta mais inclusiva. O que a gente faria? Por exemplo, numa etiqueta mais inclusiva, você pode reduzir, aqui já tá reduzido a quantidade de talheres. Você teria um talher pra cada prato também, assim como você tem uma bebida pra cada prato, você tem um talher pra cada prato. Hoje em dia, você pode deixar um talher só pra todos os pratos diferentes. Aí você coloca um apoiador de talher, pode ser uma coisa dessa, que são variantes. O verde, pó do Natal, né? Porque aí quando você tiver com o talher sujo, você não deixa em cima pra sujar a toalha da pessoa. Não, você vai apoiar. Com gordura, com molho de tomate, você apoia o garfo usado aqui pra comer de novo, certo? Então isso é um jeito já de uma adaptação pra não ter que saber todos os talheres. Quer dizer, vai ficando mais prático pra todo mundo. Bem mais prático. Aí você consegue fazer uma nivelação melhor. Bem, mas você pode colocar o prato na mesa e colocar a panela na mesa. Atravessa e as pessoas se servem da travessa no prato. Você não precisa trazer um prato pra cada... Exatamente. Entendeu? Ô Wander, muito obrigado pelas suas orientações. Achei sensacional. Me senti o Jack aqui no começo, agora já tá tudo certo. Obrigado mesmo. Que isso, é um prazer. Vamos ouvir música? A gente vai terminar esse bloco do SBT e Você ouvindo mais do João Cláudio, que tá aqui abrilhantando o nosso dia. Ai, que saudade do seu corpo todo Teu perfume, teu suor Que derrama no lençol Quando o quarto pegar fogo Ai, que saudade que me dá Ai, que vontade de te ter de novo Teu gemido enlouquecido Tua lágrima que rola E derrama de emoção Do eu te amo que sai sem permissão É contra a sua vontade Mas se tem saudade No fundo a mentira se tornou verdade Não precisa assumir Tudo bem, e daí? Se o seu corpo for meu Se o meu beijo for seu Que é que tenha final São segredos de qualquer casal E é tão normal Não precisa assumir Tudo bem, e daí? Se o seu corpo for meu Se o meu beijo for seu Que é que tenha final Voltamos ao vivo com o SBT e Você Nesta sexta-feira E vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap Dessa semana para quem mora em São José do Rio Preto e região No primeiro, segundo e terceiro prêmios Você concorre a um HB20 Unique No quarto prêmio, gente Serão cinco Onix Hatchjoy de uma só vez E nos giros da sorte São dez prêmios de cinco mil reais Para você concorrer O sorteio acontece domingo agora Dia 25 de novembro Aqui no SBT Interior A partir das dez horas da manhã O certificado de contribuição custa só 15 reais E a realização é do Hospital de Amor Gente, tá vendo esse nosso recheio Que nós estamos falando aqui De chocolate Para quem gosta do chocotone É recheio de chocolate gostoso, maravilhoso, não é? Pois é, a gente vai ensinar agora As pessoas em casa A fazerem um ganache Que é uma receita básica Que combina com vários doces Super facinho de fazer Quem ensinou foi a Maria Que nós vamos ver agora Na nossa reportagem Gente, é bom demais Olha aí Para você que quer fazer um panetone Diferente Sair do convencional Vai aprender a fazer agora Um ganache E os ingredientes são bem fáceis São 200 gramas de chocolate meio amargo 200 gramas de creme de leite E 200 gramas de leite condensado Primeiro nós vamos Derreter esse chocolate Em banho-maria Nunca... Não deixa ele ferver muito, viu? É só o suficiente Não é para ele... Ficar fervendo É só para ele derreter O suficiente que ele vai derreter Esse nós vamos fazer um ganache Facinho Que qualquer dona de casa pode fazer E servir uma sobremesa maravilhosa Nós estamos usando um chocolate meio amargo Depois que o chocolate derreteu Nós vamos colocar o creme de leite Lembrando que não é para ferver o creme de leite Se você ferver, você vai perder A consistência do seu ganache É só o prazo dele derreter e misturar Aí depois que você mistura bem Incorpora o chocolate no creme de leite Aí depois nós vamos acrescentar O leite condensado São também 200 gramas Ou uma caixinha Para quem prefere Uma caixinha de creme de leite E uma caixinha de leite condensado Está pronto o seu ganache Olha só Está lindo, né? Mistura bem Agora nós vamos desligar Para que ele não ferva É o suficiente para derreter Deixa ele esfriar um pouquinho E você já pode Rechear o panetone Se você quiser deixar um pouquinho dele Para confeitar em cima Para decorar Dá para fazer isso também E aqui está pronto o ganache Como você viu São só três ingredientes Bem facinho de fazer E você acrescentando Seu amor vai ficar melhor ainda E você pode usar ele Para rechear bolo Cupcake Ou comer puro E rechear panetone Ai, gente Sabe que é a primeira vez que eu vejo Eu odeio me ver Eu fui obrigada a ver É Nunca me vi Mas apareceu mais o ganache Do que você Fica tranquila E o ganache está aqui, gente Prontinho Maravilhoso Coisa de Deus mesmo E a gente vai A partir de agora Aprender a rechear Um panetone Maravilhoso Olha, gente Desculpa, viu? Eu sei que em casa mora dessa Tem muita gente com água na boca Ô, dona Maria Você já faz isso há 40 anos? 40 anos 40 anos? Você não quer ser minha parente? Já te adotei Coisa boa Coisa boa Gente, já pensou? Uma pessoa que faz Todo dia faz um ganache desse aqui Vamos rechear? Vamos rechear Então vamos lá Você vai primeiro tirar Ó, a mestre no assunto Vai fazer com maior Vamos fazer Deixa eu tirar o potinho aqui Senão ele vai tampar Assim, tá bom? Tá bom Tá Tirar essa tampa Ah, tem que tirar a tampa? Tira essa tampa Olha aqui, gente Uh, meu Deus Isso aí já é bom demais Do jeito que tá Aqui você pode Ou tirar todo esse Vamos tirar ele, sim? Vamos Vamos deixar aqui Ah, pode tirar mesmo, sim Pode tirar Pode Ou você pode simplesmente Empurrar assim, ó Tá? Ah, eu vou tirar um pouquinho Tira um pouquinho Já sujei a mão aqui Mas maravilhoso Cozinha, você não suja a mão É, é verdade Não vai estar bom A mão tá limpa, tá, gente? Como é que você vai Pôr sua energia no alimento? O amor que você falou Que é fundamental Com certeza Não é mesmo? Aqui, já dei uma apertadinha Tá ótima Agora nós vamos rechear Vamos só mostrar pro pessoal de casa Como é que ficou aqui, ó No caso do meu Olha lá, ó Fiz um buraco no meio do chocotone Muito bem Agora é só rechear? Pode molhar também Se você quiser molhar com licor Ou molhar com um pouquinho de leite Com chocolate Fica à vontade Perfeito Ele pode ficar mais molhadinho E agora? Aí você vai rechear Meu Deus Olha isso, gente Olha isso Esse chocolate caindo Meu Deus Eu vou fazer aqui também Não é menorzinho É menorzinho É menor pra iniciante Aqui Levando É pra iniciante Mas é mesmo assim Olha essa cena aqui, ó Essa cena vai ser Pode ir? Ó Ó Olha aqui Ai, gente Por quê? Por quê? E aí nós vamos ter que tampar É isso? Isso Agora nós vamos rechear a tampa, tá? Porque você não vai querer comer a tampa sem recheio Não, não De jeito nenhum Vamos rechear a tampa? Vamos Peguei a tampa Como você tira ou você amassa Como for melhor pra você Tirar um pouquinho aqui Tá Ó Lembrando que é muito importante também Essas gotas serem um chocolate de qualidade Com certeza Nada de hidrogênio Hidrogenado Vamos Abre a tampa Rechear a tampa Vamos rechear a tampa Hum E esse recheio você pode variar também Você pode fazer com um urso de maracujá Um urso de limão Da sua preferência Com manjar também O manjar fica uma delícia E aí tampou Tampou E aí tampou Aí você vai ter mais um pouquinho só de trabalho Estou perguntando se dá pra fazer É chocotone com banana Dá sim Sério mesmo? Dá Lógico que dá Gente Vocês podem fazer de chocolate Fazer de banana É Você pode fazer uma banana caramelizada E aí põe em cima ainda Meu Deus do céu Isso é muito bom Você pode inclusive tirar esse papel também Que tem aqui A cataforma E vamos falar a verdade Dona Maria A gente estava com um chocotone aqui em cima da mesa Absolutamente simples Gostoso De qualidade Porém simples Isso Agora a gente Aqui ó Em quanto tempo? Em quatro minutos Nós transformamos um chocotone simples Num chocotone maravilhoso E você pode deixar na geladeira Já deixa a sobremesa pronta Já deixa a sobremesa Gente super prática Vocês viram que o ganache São só três ingredientes Rapidinho Rapidinho de fazer E você pode fazer ele Não precisa deixar pro dia da ceia Pode fazer até uma semana antes Deixa na geladeira É porque na ceia já vai ter tanta coisa pra fazer Tem que se arrumar Tem que se arrumar Ah tem que cortar Ah agora claro Lógico Mas estão pedindo pra cortar o grandão Que é o seu Vamos cortar Vamos cortar? Dá pra cortar aí? Dá Com certeza Eu vou comendo Enquanto você corta eu como Faz assim ó Hum Meu Deus Calma Olha você não sai Você está criando um monstro Hum Vamos cortar? Vamos cortar Você vai tirar esse Deixa eu lá limpar minha mão aqui Deixa eu limpar minha mão aqui Que sujei tudo Quer dizer não é sujeira né gente Mas Aqui Olha aí as imagens Que vocês estão vendo do chocotone Que a dona Maria fez Dona Maria que há 40 anos faz isso Eu fiz meu primeiro hoje E ela vai cortar agora Olha Fala a verdade O dele está mais bonito Não está? O meu? É Olha só Não é não Eu acho que ele já fazia E não quis falar viu Muito Olha isso Não pera Eu não posso perder essa cena Gente Olha isso aqui Nossa bancadinha Tá O que que é isso minha gente Olha aí Olha a palavra que está aí no GC Está certinho Turbinar Você turbinou o seu panetone Ou o seu chocotone Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso Com esse ganache que a dona Maria ensinou Dona Maria muito obrigado Já já nós vamos ouvir mais música aqui Com o João daqui a pouquinho Enquanto isso a gente vai Vou voltar aqui para comer Tá bom? Obrigado Eu que agradeço A gente já me adotou aqui em Rio Preto Coisa maravilhosa E ó Resultado da nossa enquete Nós perguntamos durante todo o programa Se você prefere panetone Ou se você prefere chocotone A primeira parcial estava quase empatada Mas estava ganhando panetone Será? Depois disso aqui Vamos ver Como é que ficou Tá no telão Vamos ver o telão aqui Ó Cadê o resultado? Panetone ou chocotone? Ai não é possível Olha aí Tá vendo como a televisão A gente colocou um chocotone Negócio de ar Chocotone 61% Muito bem Gente Adorei Vocês votaram certinho E olha esse recado Que importante Para vocês Cansaço Estresse Falta concentração Então você precisa conhecer Gerovital Ginseng Gerovital Ginseng Contém vitaminas e minerais Mais panax ginseng Um fitoterápico Que atua contra o cansaço físico e mental Diminuindo a dificuldade de concentração E aumentando a resistência do organismo A situações de estresse Que são tão comuns Gerovital ainda possui vitaminas e sais minerais Essenciais para o bom funcionamento do organismo Gerovital Ginseng Mais energia e disposição Para o seu dia a dia Pessoal Eu vou ali conversar com o João Enquanto isso Amanhã Amanhã não Amanhã é sábado Na segunda-feira A gente vai falar sobre educação no trânsito E sobre gota Você que sofre de gota Trava Não consegue andar A gente vai falar sobre você João Eu vi que tem um presente É pra mim Trouxe um presente Aqui ó Ah gente Tô comendo chocotone Tô ganhando presente Que coisa boa Obrigado É uma camiseta do nosso fã clube Só dessa vez Legal E a caneca E a nossa caneca Aí ó personalizada Adoro ganhar caneca Caneca é boa Eu também tenho um monte Você tem bastante? Toda festa que eu vou fazer aí A galera sempre me presenteia Ô João Você tá na estrada há quanto tempo? Carreira solo cinco anos Cinco anos? Eu fiz profissionalmente mesmo Já há quase doze já Quase doze anos Quase doze anos já Com dupla E depois Agora solo cinco anos E você sempre seguiu Essa linha mais sertaneja? Sim, sim Sempre mais E agora a gente tem O universitário né Que a gente fala Que é o sertanejo mais Você acha que é uma evolução Do sertanejo Do sertanejo universitário? Porque tem duas linhas De raciocínio Tem gente que é mais Saudosista Que gosta mais daquele estilo Titãozinho e chororó Lá no começo E tem gente Que gosta mais desse estilo Mais atual O que você observa? Mas até você falando Do sertanejo e chororó Esses dias o chororó Falou no programa Aqui do Danilo Gentili Aqui no SBT Ele disse que A evolução Tanto pra parte Tecnico É A parte de tecnologia Os palcos A gente vê que mudou muito É verdade Antigamente era uma coisa Eu acho que é uma evolução Sim Eu acho que sim Lógico que Aquelas letras antigas Que contam aquela história Do sítio E do caipira Que a gente tem que Sempre exaltar Mas é uma evolução Legal Mas dizem até Que é uma evolução da música Assim como a sociedade evoluiu Antigamente existiam mais pessoas Nas zonas rurais Então eram mais comuns As músicas que vinham de lá Hoje em dia o pessoal é mais urbano Vai pra balada É jovem e tudo mais Então mudou mesmo o esquema da música Mudou Mudou Mas nos shows A gente começa com o universitário E no final Sempre a gente toca As antigas E a galera gosta demais Ah legal Tanto os mais jovens Quanto as pessoas de mais idade É porque eu vou falar a verdade Eu gosto dos dois tipos Você falou uma coisa E você me conquistou agora Porque se você cantar Só de um tipo Eu ia sentir falta do outro É lógico Ô João E a sua agenda de shows Tem bastante? Como é que é? Graças a Deus Graças a Deus A gente tá fazendo uma média De 18 shows mês Graças a Deus 18 shows 18 shows mês Uma média Muito bem Vamos colocar o telefone De contato do João aí O pessoal entra em contato O pessoal tira dúvida Contratar Não é verdade? É isso aí Muito bem Já tá lá Contato pra shows Bonitinho Tem também o e-mail É isso? Isso Cantor João Claudio ArrobaRotinha.com Perfeito Ô João Muito obrigado Por participar do nosso programa Você viu que você veio no dia certo Vocês, você e o Vander Vocês deram uma sorte Nós vamos tudo comer panetone Nossa senhora Que boy, rapaz Tava dando água na boca Que moço do céu Só que eu vou comer primeiro, tá? Porque quando você canta Eu tô indo pra lá Obrigado pela sua participação E você de casa Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência O final de semana Tá começando aí Aproveite bastante Porque segunda-feira Eu estarei de volta Aqui no SBT E você te aguardando Tá bom? Beijo Obrigado pelo seu carinho Bora Vamos de música Tira esse sorriso da sua boca Que eu não resisto Você anda muito atrevida E eu sem juízo A gente prometeu Não mais aprontar Mas essa promessa Não valeu uma semana A carne não deixa Eu me controlar E você só pensa Em me provocar E quer saber Deixa esse negócio pra lá Tô te querendo Seu batom eu vou tirar A gente fica escondido Só dessa vez Quebra a promessa Que a gente fez E quer saber Deixa esse negócio pra lá Tô te querendo Seu batom eu vou tirar A gente fica escondido Só dessa vez Quebra a promessa Que a gente fez A gente fica escondido A gente fica escondido Só dessa vez A gente fica escondido